Havia um grande ponto de interrogação sobre a maneira como Jorge Sampaoli utilizaria Eduardo Vargas Muita gente o via como o atacante, centroavante quase, ele não é isso Nunca foi, mesmo quando jogou com Alexi Sanches, fazia um, ah, transversal O X, como se diz Eram dois atacantes que se movimentavam o tempo inteiro Sampaoli não joga assim hoje, ele joga num 4-1, 4-1, que quando tem a bola empurra sempre o 5 pra frente Quanto Corinthians, Guga pela direita, Keno pela esquerda, Zaratio, Sacha e Vargas Por trás, numa linha de 5 homens, como se fosse no seu time de futebol de botão ou no seu Playstation 5, sendo 7, 8, 9, 10 e 11, ele é o 10 Até na camisa que ele recebeu, como se fosse uma homenagem aos grandes camisas 10 do passado Mas pra ser uma ponta de lança, o cara que encosta no centroavante Vargas pode cumprir um papel que faz muita falta pro Atlético ter a ambição de ser campeão brasileiro Faltam goleadores Vargas sabe fazer gol Ele nunca foi o principal artilheiro, mas ele sabe fazer gol E o Atlético tem hoje só 3 homens que sabem fazer gol Keno, Natan, um pouco abaixo o Sacha e agora Eduardo Vargas Com os Corinthians, ele mostrou que não sabe apenas fazer gol Sabe dar passe pra gol também O Eduardo Vargas domina, puxa pra dentro e deixa ele calcanhar uma linda bola Ele diz por Aranató, faz e me abraça Faltam goleadores